De volta aqui no VDR, um programa em experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. E ó, segue lá no meu Instagram, arroba Danilo Quixaba, que eu tenho todas as informações do show de Ratos de Porão, que vai acontecer em São Luís do Maranhão, organizado pela Fanzine Rock Bar. Vai ser incrível, sensacional, lá todo mundo tá se mobilizando. Pô, o João Gordo em São Luís do Maranhão, né, uma, pô, uma tração assim, do tamanho do mundo. Então, vai ser muito legal, 15 de setembro no Fanzine Rock Bar e vai ser, ó, ó a cachacinha, vai ser o Peimbar de Aizembar. Vai ser muito legal, Fanzine Rock Bar, 15 de setembro, Ratos de Porão, segue lá, que eu dou todas as informações no meu Instagram. Mas ó, mais uma pergunta de sexta do nosso Instituto VDR, buscando a raiz dos ditos e provérbios da sabedoria do povo. Coloca no ar, o Instituto VDR! Danilo Quixaba, hoje o Instituto VDR de pesquisas, diretamente de um dos monumentos que representam o retrato do descaso aqui da capital maranhense. É mais um, né, Danilo? Essa fonte aqui já foi muito bonita, tinha, jogava água, tinha luzes, era uma coisa bonita que se vê. Hoje tá essa coisa linda aí, né? Fica só esse depósito aqui de mosquito da dengue e, enfim. E também o local onde o pessoal guarda as estruturas de metal. Mas, vamos mudar de assunto porque hoje é sexta-feira, dia de falar de assunto sem pena em cabeça, como sempre, né, Danilo? Essa produção é meio maluca, tinha que ser produção do VDR. Então, hoje, mais um ditado popular na nossa pesquisa, na mira da pesquisa. A gente quer saber hoje, Danilo Quixaba, o costume do cachimbo é que faz a boca entortar. O que você acha? Conhece esse ditado, Danilo? Sim ou não? Vem comigo, Luiz Carlos. Sim. E por quê? Porque é verdade isso aí que eu tô dizendo. Não me diz por quê. O caboclo vai te dar um exemplo aí. Tu já entortou a boca alguma vez? Ainda não. Acho que não. Não, por quê? Porque cachimbo, eu nem conheço o que é isso aí. Não, mas o ditado popular, o costume do cachimbo, você nunca ouviu esse ditado? Não. Não, você não é maranhense, não? Sou maranhense, mas nunca prestei atenção nisso. Nunca ouviu falar? Não. Sim. E por quê? É porque você bota o cachimbo de um lado e acostuma com o cachimbo de um lado, aí a boca fica torta. O senhor, vou fazer uma pergunta aqui, olhando para aquela câmera. O senhor já se acostumou com o cachimbo e entortou a boca? Não usei cachimbo, nunca usei. Nunca entortou a boca por causa do cachimbo? O senhor falou que conhece que o sujeito usa o cachimbo. Eu vi contar essa história, mas eu nunca usei cachimbo. É, né? É, sim. Sua mulher está assistindo. Vai assistir de tarde, talvez. É por isso que ele não quer dizer, tá vendo? O que você acha? O que você acha? É, por quê? Não sei dizer. Não. Você ficou, se não, se não, se não ou não sim? Não. Não? Por quê? Não sei. Me dá aqui, vem cá, Elinalva. Não. Vem cá, Elinalva, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, por favor. Não, não vou fazer nada demais. Pode ficar tranquilo. Hoje é sexta-feira, me dá essa colher de chá. Vem cá, Elinalva Cardoso, uma das repórteres mais competentes do jornalismo do Maranhão, polivalente e modéstia à parte, belíssima. Elinalva Cardoso, onde você ouviu? Foi em Santa Inês, esse negócio de cachimbo e torta a boca? Onde é que foi? Me diz, fala grosso aí. Bota, grosso aí. Não, não, diz aí, diz aí. Onde é que foi que tu aprendeu? Onde é que tu aprendeu esse ditado? A minha avó já dizia isso, a minha mãe. Não é possível, tu nunca escutou esse ditado. Não, escutei, mas não sabia o significado. Como é que é a história aí? Repete, como é que é? O cachimbo que torta a boca? O costume do cachimbo é que faz a boca torta? A Rainara, a nossa maga velha, ela disse o seguinte pra mim. Ela disse, Danilo, é um outro ditado. Serpente que não rasteja e não leva a paulada. Não, é cobra que não anda, não come sapo, mas também não pega a cacetada. É ser cheio de ditado. Essa fica pra próxima sexta. Vai ganhar o produto Zahel, Alinaldo, obrigado, viu? Olha, a TV Guarate oferece cobertura completa das eleições, 2018 eleições aí, para presidente, enfim, para as convenções, para a eleição estadual. E agora vamos à convenção do PSOL. O Partido Socialismo e Liberdade já tem os nomes que vão concorrer aos cargos na eleição desse ano. Militantes, populares e pré-candidatos se reuniram em convenção que lançou como candidato ao governo do Estado Ovidio Neto, Ovidio Neto, coligado ao PCB. E o advogado Luiz Antônio Pedrosa. Na ocasião, o PSOL conseguiu ser a terceira candidatura mais votada no Maranhão, de acordo com dados do TRE. Nós temos, na verdade, seis eixos que nós vamos trabalhar no nosso plano de governo. O primeiro eixo seria educação, juventude, comunicação e cultura. O segundo eixo trata a parte de saúde. Nós temos o terceiro eixo que vai trabalhar sobre opressões e segurança pública. O quarto eixo, nós estamos trabalhando com a parte de economia, tudo que trata a parte econômica, como geração de emprego, renda, parte de previdência, seguridade social, gestão pública. E o quinto eixo, nós vamos ter a parte de infraestrutura e mobilidade urbana. E o nosso sexto eixo, que é o que a gente considera mais importante para o nosso Estado, é a parte de agricultura e meio ambiente. Esse ano, o partido lança 14 candidatos a deputados estaduais e 14 a deputados federais. O professor da UF, Massaulo Pinto, é candidato ao Senado. As candidaturas do PSOL, tanto a candidatura do Odivo como a minha candidatura, elas têm essa dimensão mais geral. E, fundamentalmente, nós temos que lutar contra candidaturas que representam atraso. Para a elaboração do programa de governo, o PSOL Maranhão vai realizar seminários em conjunto com a militância, apoiadores e a sociedade. Para o Diretório Nacional do Partido, o maior desafio dessa eleição é reestabelecer a democracia. O Brasil hoje, na questão nacional, tem um grande desafio, que eu acho que é reestabelecer a democracia do nosso país. Eu acho que o processo de impeachment de uma presidente eleita pelo povo brasileiro em 2016, causou uma grande ruptura de um grande pacto social que o Brasil construiu e que foi implementado na Constituição de 88. E o PMN e o PHS também realizaram suas convenções. Assista. Foi realizada na manhã desta sexta-feira a convenção dos partidos PHS e PMN. Os dois partidos definiram caminhar juntos na campanha proporcional, lançando apenas deputados estaduais e federais. Na majoritária, a opção dos dois partidos foi apoiar o atual senador e pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Roberto Rocha. De acordo com o presidente do PMN, o deputado Eduardo Brait, esse apoio vai por conta de ser uma nova alternativa para o Estado. Um projeto alternativo para o Maranhão. Acho que é importante nós mostrarmos que o Maranhão pode ser diferente, que o Maranhão pode ser muito melhor. Essa foi uma decisão coletiva, não só do PMN, mas uma conversa entre o PMN e o PHS. E fico feliz que tenha sido uma decisão de todos os pré-candidatos e filiados dos dois partidos. Então é um sinal que nós estamos no rumo certo. Havia ainda uma expectativa sobre a candidatura do Coronel Monteiro, que é do PHS. Essa candidatura foi descartada na noite de quinta-feira, quando o PMN e o PHS se reuniram e definiram qual rumo seguir. Só que o Coronel Monteiro foi às redes sociais e protestou contra essa definição dos dois partidos. O presidente estadual do PHS também falou sobre o assunto, mas não entrou muito em detalhes. Nada a declarar. Isso foi resolvido em matéria interna com nossos pré-candidatos. Está superado. A decisão foi do partido. Agora é o momento de festa. Vamos para a nossa convenção. Montamos uma chapa bastante homogênica. Demonstramos união com o PMN. E vamos que o momento é de festa. João Carvalho Junho, para o Voz das Ruas. A cobertura jornalística completa aqui na TV Guarada das eleições de 2018. Mais informações também no Maranhão acontecem em Os Analistas. E eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o AP Vida investe em modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o AP Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Assim, você garante o mais importante para a sua família. Uma vida plena! AP Vida faz bem para você! E atenção, tem um projeto especial. Pô, todo dia o VDR sempre apoia, né? Boas iniciativas. Eu quero chamar aqui a Daniela Muniz para falar desse projeto aí, os amiguinhos das crianças. Daniela, tudo bom? Tudo bom, Daniela. Tu vem aqui só para dar viradinha, né? Vira aqui, Bons. Vira, tu vem girando assim, tu vem girando. Na conta, vem para cá, vem. Conta uma coisa. Esse projeto está acontecendo, já ajudou muita gente. Como é que você está nessas atividades próximas aí para esse final de semana, enfim, para os próximos dias? Fala bem aqui. Pronto, fale para a nossa televisão. Boa tarde, Danilo. O projeto já existe há 16 anos, na verdade. E esse ano a gente tem uma grande conquista, né? Que é a realização da nossa sede, que a inauguração dela é amanhã. E a gente vai, estamos em trâmite de legalização do projeto, né? Amanhã, dia 4, a partir das 9 horas, vamos inaugurar a nossa sede, lá na área Itaquibacanga, na feirinha da Vila Ibratel. Que conquista boa, né? Muito, muito. É um sonho realizado 16 anos atrás. E amanhã eu quero convidar todos, né? Para participar conosco desse sonho, na verdade, estar se realizando. E a gente tem um apoio muito importante, porque ajudou esse projeto a realizar isso. Que é o Sampaio Correia, nosso presidente Sérgio Frota e Josimar Maranhãozinho, que fez proporcionar esse sonho ser realidade, que é a legalização do projeto e a nossa sede. E hoje a gente pode estar trabalhando com muitas comunidades na área Itaquibacanga. Não só lá, como com as crianças nos hospitais. E a gente convida todos para participar amanhã, às 9 horas, na feirinha da Vila Ibratel, da área Itaquibacanga. Mas conta o que o projeto faz, né? E de que forma as crianças podem estar presentes nesse projeto. Tu fala indo para o lado, mulher. Tu fala indo embora da tela. Fala na tela aqui. Como é que é o projeto Amigo da Criança? Olha, o projeto Trabalha com Criança em Hospitais. Fica parada. Tudo bem. Trabalhamos com crianças nos hospitais do Enorabelo. A gente leva brinquedos, leva uma equipe de amiguinhos para fantasiar. Levaramos alegria. Trabalhamos com idosos, né? No asilo de medicidade. E trabalhamos também oferecendo cursos e oficinas para os nossos adolescentes. E agora, amanhã, nós vamos estar oferecendo sete oficinas de cursos na área de artesanato, uma biblioteca infantil, um cantinho da leitura para as crianças e o cinema também para a comunidade. Que maravilha. Então, vamos só confirmar o endereço e de que forma as pessoas podem ter acesso a essa nova conquista lá do bairro do Anjo da Guarda. Isso. A sede funciona ali na Feirinha da Vila Ibratel, ali próximo da Fibral, para quem não conhece. O nosso endereço no Instagram é Amiguinho das Crianças e no Facebook também você pode entrar lá no projeto Amiguinho das Crianças, que você vai encontrar todas as ações sociais que a gente já trabalhou. Maravilha. Daniela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Daniela. E parabéns à comunidade do Anjo da Guarda também que está com esse novo benefício. E aqui, encostado, taxa nozinha, banha oi da guarinha. A Cecília Leite está gata ainda, rapaz. Está bonita a nossa professora. E agora ela está no Paris em festa. Coloca aí a festa da Cecília Leite. Dona de uma voz sem igual, um talento musical de encantar, Cecília Leite mais uma vez volta aos palcos de São Luís para apresentar seu show Paris é uma festa. O evento vai acontecer no Hotel Blue Tree Towers, no Calhau, um jantar especialmente francês. Por favor, por favor, por favor. Cecília realiza este show romântico com as mais belas canções francesas, ao lado de um trio. Rui Mário no teclado e acordeon, Jair Torres na guitarra e Dark Brandão na percuteria. Bom, e é com Cecília Leite que a gente conversa agora para falar desse show que ela apresenta aqui no Hotel Blue Tree Towers, que acontece nesta sexta-feira, logo mais. Bom, Cecília, falando sobre esse show, Paris é uma festa. Por que esse nome? Por que intitular esse show com essa temática? Bom, Paris é uma festa é o nome do famoso livro do Ernest Hemingway, que é um escritor muito bom, que eu gosto particularmente. E ele, nesse livro, ele faz tipo umas memórias parisienses, o que ele viveu lá em Paris, numa década muito glamurosa. Então, assim, eu achei que combinaria com o que eu quero para o show, que é um show divertido, é um show alegre, é um show que, apesar da densidade das canções francesas, tem umas canções que são bem, né, que batem lá dentro do coração, mas eu fiz uma mescla de canções mais densas com outras canções mais leves, então, sempre com um arranjo meio voltado para o jazz, e, então, o show está assim, está leve, está bacana, está bonito, e as pessoas que vierem para essa noite francesa, com certeza, elas vão se sentir um pouquinho em Paris. Você que está aqui em São Luís, na sexta-feira à noite, vai para o programa, vai se sentir um pouquinho em Paris, né? Então, vai ter o jantar, vai ter o show depois, vai ter muita diversão, muita emoção, porque as canções francesas são emocionantes. Eu acho que é uma oportunidade de ir a Paris sem sair de São Luís, já pensou? Você pode esquecer que eu já fui, esquecer o tempo de malentender, e o tempo perdido, a saber como... Cecília Leite, uma carta, quanto tempo, hein? Ah, boas lembranças, enfim, vamos lá, 9903-2323, é o VDR aqui, é pra você ao vivo, botando pra viver, e a sua opinião, daqui a pouco tem Johnny Boy, Gutenberg e Braga, você vai esperar um minutinho aí. Coloca aí a opinião do povo. Boa tarde dele, o que chama, mande um abraço aqui, tô de gado. É o DJ Alex, ô, meu amigo DJ Alex, do rádio, da Série Operária, obrigado de verdade pela sua audiência. Próximo print. Meu nome é Reinaldo, moro no Turiúba, quero fazer uma denúncia, BRK Ambiental está cortando a água das casas, porque não estão pagando, não vale a pena pagar a água, é muito fedorenta, vixe! Tá dando coceira, ô meu Deus do céu, que diabo é isso das pessoas? E elas estão quebrando as casas e deixando assim mesmo, não passa nem o cimento, né? Elas não estão nem avisando quando vão cortar. Que isso, cara, absurdo, isso aí é uma denúncia grave, que você pode caminhar pro Procon, viu? Isso aí não pode ficar desse jeito, não. Fedorenta pra água, água dando ceroto, dando curuba, que história é essa, BRK? Eu não quero acreditar nisso, eu conheço a comunidade do Turiúba e eu não quero que fique desse jeito. Segura aí que vem o Tokxaba, do jeito que você gosta, nessa sexta-feira, Johnny Boy, e ele que é um coringa desse programa, Gutenberg e Braga, você não pode perder, não. Vai lá, Johnny Boy e Gutenberg no Tokxaba hoje.